Tranquilidade total? Graças a Deus. É um prazer muito grande retornar aqui na casa da Rainha Elizabeth e ver que o telhado da casa está concluído e ouvir ela dizer que a casa não molha mais. É verdade, é verdade. Na ideia de já, bom dia a todos, né? E a gente fez esse trabalho, belo trabalho, a nossa equipe, né? Fiz um belo trabalho rápido com esse telhado. Como eu disse, foi um trabalho por etapa. Como era tempo de chuva, como estava dando essa chuva e as coisas dela dentro, né? A gente fez por etapa. Essa etapa uma, essa etapa outra e assim fomos, né? Mas em três e meio dia a gente não era executado. Conseguiram finalizar, né? Finalizar. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus para a glória de Deus e o telhadão da rainha está uma benção. Só ressaltar para o pessoal que nós trocamos cerca de 99% das madeiras. 99% Duas peças que ficou, aliás, três. Só três peças do telhado antigo, né? E essa aqui, porque é uma madeira muito boa. Entendi. É, é a angelim. Perfeito. E ela está boa, né? E aí a gente não troquemos, que aí eu vi que ela estava bem boa. Viu que não teve necessidade, né? Isso, aí o resto todo troquemos. Só foi essas três peças. Olha, a exemplo dessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal. Ela foi toda trocada, ó. Isso, todinha. Você percebe aí o telhado todo bonitinho, todo uniforme, madeira nova. E aqui a gente já tem o início do forro. Olha, cara, olha a diferença. Que o forro traz para uma casa, ó. Sem forro, com forro. Cara, olha isso. Um verdadeiro espetáculo mesmo. Daqui a pouquinho a gente conversa melhor sobre esse forro. Eu quero mostrar um pouquinho mais sobre o telhado. E falar também com esse cara aqui. Bom dia! Bom dia, bom dia. Rapaz, você está gostando de trabalhar com o seu Dinho. Parece que não quer mais separar. É, com o seu Dinho aqui é só alegria, cara. É bom demais. O dia passa rápido demais. Tá bom, hein? É alegria. O homem é bom. Conhecedor da palavra de Deus. Aí ele explica um pouquinho também para a gente. Trabalha um pouco. Explica um pouco, né? O homem é bom. O homem é diferenciado. O Dinho, eu gostei. Eu gostei de trabalhar com o seu Dinho. Com a galera, todo mundo, né? Todo mundo da equipe aí. Eu gosto de trabalhar, mas com o Dinho está sendo bom também. E a Rainha Elizabeth? O que você acha dela? A Rainha Elizabeth é uma gata, rapaz. Gente boa demais. Olha! Gente boa demais. A pessoa vem trabalhar aqui e já não dá vontade de ir embora. É bom, óbvio. Ela trata bem as pessoas. Trata demais, trata demais. O coração dessa veinha aí é muito grande, cara. É uma vovazona mesmo. Top, top desktop. Deixa eu mostrar aqui. Parabéns pelo trabalho, cupido, servindo. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui a questão do telhado. Ó, gente. Foi tudo trocado como nós mostramos. Tchau. Tchau. Tchau.